Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta na nossa base tutorial. Eu quero começar fazendo algumas alterações aqui, tem duplicantes ociosos já, que foi ao final do episódio, logo no finalzinho, que é essa parte do encanamento, eu sempre falo para vocês evitarem bifurcações e eu fui e meti uma bifurcação aqui. Isso está prejudicando o nosso resfriamento de água, porque aí a água está intercalada e está prejudicando o nosso sistema. Então eu vou colocar a prioridade para o banheiro, usando a ponte aqui, aí depois que estiver cheio o cano do banheiro, aí a água desce direto para o resfriamento. Fora isso, a quantidade de petróleo aqui já está muito grande, então o que eu vou fazer? Eu vou inverter esse sinal aqui, vou inverter esse sinal para parar de jogar petróleo aqui, e por enquanto eu vou ligar essa bomba aqui para começar a produção de petróleo já de fato. Mais uma coisa, deixa eu ver, como a gente vai iniciar a produção de petróleo e por aqui vai passar uma água bem gelada, Nessa área aqui, vai passar uma água bem gelada, o que eu vou fazer aqui? Aqui embaixo, aqui onde está passando essa água gelada, eu vou fazer com que ela passe... Deixa eu ver, já chegou o petróleo aqui, olha lá, iniciar uma posição de petróleo de fato, vai encher tudo isso aqui. Para fazer as estações do traje, a gente não precisa de aço, a gente precisa de aço para fazer os trajes. Então eu vou secar essas duas áreas aqui, eu estou pretendendo fazer os trajes aqui. Não esqueçam que os trajes eles aquecem, eles aquecem porque o petróleo vai estar quente. Então você tem duas opções, ou você resfria o petróleo e manda para lá, para cá. Vou tirar essas duas saídas de ar aqui, construir, desconstruir. Beleza. O fio começou a dar problema aqui, por quê? 2160 está passando aqui. Hum, tem uma coisa errada aqui. Deixa eu ver... Por causa da bomba, eu liguei a bomba no sistema aqui. Tá, isso aqui vai acontecer só até encher aqui com 5 toneladas de petróleo. Então eu não vou tirar, vou deixar os duplicantes repararem ali. Tá. E aí nós vamos fazer um esqueminha aqui nessa parte de baixo aqui. Para... Para a produção de plástico. Eu vou trabalhar aqui com... A prensa. Deste lado aqui. Uma aqui ó. Uma só é o suficiente. Eu vou deixar ela bem aqui na pontinha. Vou deixar ela bem aqui na pontinha. Para... Para facilitar a pegada do plástico. Porque ela vai... Ela vai gerar vapor. Ela vai gerar... Dióxido de carbono. Ela vai gerar dióxido de carbono. Então eu vou mandar ela para cá também. Dióxido de carbono. E ela vai gerar vapor nessa área aqui. Então já que ela vai gerar o vapor. Eu vou colocar esses bloquinhos aqui embaixo dela. Para pingar aqui. Eu vou produzir plástico. Isso mesmo que vocês estão pensando. Eu vou produzir plástico dentro da base. Só que aí a gente vai usar uma setinha aqui. Para não ter problema né. Claro. Ó. Essa água aqui é água gelada. Ela está passando aqui dentro a 0 graus. Dá para diminuir mais ainda isso aí. Controlando aqui ó. Eu vou colocar aqui ó. Eu vou colocar 11 graus. Vou colocar 11 graus aqui nesses sensores. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos aproveitar e vamos secar o restante da água do mapa. Da base. Secar o restante dessa água. O que chegou de bom aqui para a gente. Mildreco. É. Eu não tenho aço ainda. Tem que fabricar aço. Quanto falta para essa fumarola aqui. Voltar. Faltar 8 ciclos ainda. Vai demorar um pouquinho. Mas eu já quero iniciar a produção do plástico. Ó. Aqui. Eu já parei já de descer o. O petróleo para cá. Então agora essa massa aqui vai esquentar mais rápido agora. Né. Vamos construir aqui umas plaquinhas de condução térmica. De diamante. De diamante. Vou fazer aqui. Assim ó. E aí vai conduzir melhor essa temperatura aqui em volta do. Do resfriador aquático. Agora vamos mexer nessa parte aqui da prensa. Deixa eu ver a parte dos trajes lá em cima. Meu mouse scroll aqui deu bom. Aí beleza. É aqui nessa área que eu vou fazer. Então eu vou trabalhar aqui com. A saída dos trajes a jato. Vamos pesquisar ele então. Trajes a jato que eu ainda não tinha pesquisado. E eu tô pretendendo. Nessa série tutorial. Lançar o foguete daqui do lado da base. Lançar o foguete daqui ó. Cavar subindo aqui. Pra gente ter um lançamento de foguete mais próximo. Acho que vai ficar legal. Lançar ele daqui. Vai ficar bem legal. Uma área gelada aqui do lado. Que a gente pode usar a nosso favor. Tá certo o fio aí. Obrigado. Como é que a gente tá de carvão? Tem 25 toneladas de carvão. Então tá ok. Tá a prensa aqui tá pronta. Tem a saída. Faltou a entrada do petróleo nela. Aqui é a cana de abático. Aqui. Aqui. E aqui. Beleza? Aqui. Vai ter uma ponte. Esse cano aqui vai sair tá. Então. Aqui vai ter uma ponte. Aqui. Eu vou fazer canos radiadores. Aqui. Aqui. E vou passar pela. Pela. Pela prensa. Passar assim. Isso aqui é pra não deixar vazar nada tá de. De vapor. O vapor vai pingar. Na hora. Assim que ela produzir o vapor. Vapor. Sai pouquíssimo vapor. Sai oito gramas de vapor. Então. Aqui tem uma ponte. Isso aqui vai ficar bem frio. Olha a temperatura que a água tá passando aqui agora. Menos. Zero dois. Menos zero quatro. Vai diminuir mais ainda. Assim que isso aqui encher o fio para de dar problema. Starto aqui. E aqui a gente continua com canos adiabáticos. Que eu quero resfriar essa área aqui da água. E provavelmente também lá em cima aquela área do petróleo. Melhor entrar por aqui ó. Aqui eu entro com uma ponte. Aqui eu entro com canos radiadores. Infelizmente. Acabou. Canos radiadores aqui. Uma ponte de líquido aqui. E deixa eu ver. Vou ter que copiar os canos radiadores. Pra eu poder. Opa. Aí. Cano radiador. Copiar. E aqui volta com canos radiadores. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Até aqui. Até aqui tá ótimo. Vamos pôr pra produzir mais um pouco de ferro. Vamos parar aqui com isso. Minério de ferro. Quanto eu tenho? Eu tenho 11 toneladas. Vou fazer. Vou fazer. Pinch aqui. Mais uma tonelada. Duas toneladas. É só pra eles fazerem esses canos aqui que faltou. Tô pesquisando. Tô pesquisando já. Estão trazendo toda a água do mapa pra cá. Aquela água que eu sequei do chão. A água tá diminuindo. Já tá menos 0,6. A água aqui. Aí a saída do cano aqui é a continuação. Aqui é adiabático. Vai entrar aqui. Vai subir aqui. Aqui tem uma ponte. E eu vou. Só resfriar. A área onde produz calor. Que é em cima das. Em cima das bombas. Aqui então eu cancelo. Deixa eu cancelar de uma maneira melhor aqui. A melhor maneira é quebrando um cano. Aqui né. E aí a água cai lá embaixo. Isso. Vamos esvaziar esses canos aqui. Ligar de volta. Deixa eu só copiar o cano aqui. Aí. Pelo radiador. E esse cano aqui. Liga de volta aqui embaixo. Prioridade alta aqui. Aqui também. Porque a gente. Aqui tá quente né. Por causa da água. Olha lá. Tá vendo. Eu vou resfriar essa área aqui também. Encheu aqui. Então já parou de. Dar problema aqui no cano. No fio. Quer dizer. A gente vai fazer alterações. Aí quando voltar o gás natural. A gente vai fazer alterações energéticas aqui. Nessa parte aqui. Principalmente. A gente ainda tá usando o carvão né. 22 toneladas de carvão. Aqui acima de 1 kg funciona. Tá certo. Tudo certo aqui nessa parte. A pesquisa. A pesquisa. Tá rolando. Tudo certo. O esfriamento aqui parou. Porque o cano. Faltou a ponte né. Duas pontes. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Nossa. Pra cancelar eu. Aí. Ótimo. Produzindo ferro lá. Beleza. Ótimo. Vamos começar a produzir gás natural aqui. Vai resfriar toda essa área. Tá certinho. Será que essa água quente aqui vai dar? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Nossa. Ainda falta 23 ciclos. Ótimo. Ótimo. Tô desconfiado que essa água aqui não vai dar. Acho melhor eu mandar a água quente. Perguntar o caminho aqui pra eu passar um cano de água quente pra lá. Dá pra passar por aqui ó. Pegar a saída aqui dessa... Daqui da da refinaria de aço que sai a 90 e cacetada. E mandar pra lá e a água a 70 graus pinga aqui mesmo. Acho que eu vou fazer isso. Porque eu tô desconfiado que não vai dar água. Aquela água quente que eu tenho até voltar a fumarola funcionar. Vou colocar uma ponte aqui. Tô no adiabático. Vou ver a altura aqui certinha. Aí assim é melhor. Ponte aqui. Uma ponte aqui. E aqui entra a água quente da refinaria de aço. Tá produzindo lá. O problema é que ele produz um cano cada vez né. Aqui já parou. Aqui tá tudo certo. Só falta energia. Como aqui tá tudo parado. Eu provavelmente eu posso usar essa linha aqui. Ou. Posso usar a própria linha aqui de carvão da base. Ela tá com 240 estado de circuito. Não, pera aí. Deixa ele pesquisar. Deixa eu ver. Acho que dá. Dá pra usar essa linha aqui mesmo por enquanto. Vou usar o cabo normal. A gente começar a produzir um plastiquinho. O ideal aqui é trabalhar com uma placa de pressão. Pra que ele não fabrique pra sempre. Mas eu tô sem metal refinado agora. Deixa ele terminar de produzir ferro. E a gente coloca uma plaquinha de pressão. Pra controlar. Essa fabricação de plástico aqui. Ou uma placa de pressão. Ou um armazenador compacto inteligente. Com um alto coletor. Tudo vai funcionar. Deixa eu ver se os canos ali dentro eles terminaram. É, os canos aqui tá tudo certo. Essa área aqui vai resfriar bastante. Tá? Quando começar a passar a água aqui. A gente vai acabar com esse incômodo aqui quente aqui no meio da base. E esse incômodo quente aqui na base. Eu não sei se seria melhor também eu puxar o cano aqui pra cima aqui. Pra resfriar essa área. Acho que não. Acho que aqui eu vou deixar esse beiralzinho aqui. Hum... Talvez... O que seria legal fazer aqui? Uma placa de... De condução térmica. Ela tem 800 kg de água. Aí a água vai estar pelo menos a 0 graus, né? Quando derreter. Poderia aplicar um... O piso falso aqui. Nessa área. Eu teria que fazer nos dois, né? Teria que fazer aqui primeiro. E depois fazendo esse aqui de baixo. Aplicar um piso falso. Pra deixar a água no chão. Porque os trás vão aquecer muito essa área aqui. Posso fazer isso aqui, ó. Caramba, Marcelo. Que história é essa de piso falso? É isso aqui, ó. Isso aqui é o piso falso. Eu preciso de 4 de altura. Então aqui é 1, 2, 3, 4. O piso vai ser aqui. Então aqui é o bloco. Esse aqui sai daqui. Esse aqui sai daqui. Essa entrada de ar também sai. E o piso falso fica aqui. E aí eu posso colocar água fria aqui dentro. Sem que os duplicantes pisem nessa água. Pra entrar nos trajes. E aí ela vai conduzir essa temperatura mesmo assim. Aqui nessa área. Tá? A temperatura vai passar pros trajes tranquilo. Aqui sai, certo? Tá chegando aqui. Churrasco com certeza. Ó, já começou aqui a fabricação. Só falta... Eu pensei que eu tinha colocado as pontes aqui. Ponte aqui. E ponte aqui. Ponte aqui. E ponte aqui. Vai iniciar a fabricação do aço. Do plástico, desculpa. Dentro da base. Seguro. Vou ligar aqui. E pôr uma placa de pressão. Aqui. É... Acho que eu vou deixar essa água pingar aqui pra baixo. Vai pingar uma aguinha chata aqui. Então vamos aumentar um pouco mais essa área aqui. Eu acho que é até aqui só. Como é que tá a pesquisa? Beleza. Já tá pesquisando ali o... Carvão, vinte e uma tonelada. Eu tô pegando carvão. Já peguei carvão aqui. Vamos pegar esse carvão aqui. E pegar esse carvão aqui. Nós tô vindo pegar minério de ferro aqui embaixo. Deu doze quilos de ovo cru. Ó. Então aqui. Vai ficar ativo. Enquanto estiver abaixo. De duas toneladas. Então quando chegar a duas toneladas de plástico, ele vai parar. Ó. Vamos ver o resultado aqui. Frio. Ó que bacana. Produzindo plástico dentro da base. E ó a temperatura. Eu deveria ter feito a prensa só com outro material. Ó lá. Agora tem trinta quilos aqui de plástico. Em cima. Então enquanto não tiver duas toneladas aqui. Não vai parar a produção. E ó a temperatura. Ela estabilizou em vinte e seis, vinte e sete graus ó. Estabilizou em vinte e sete. Hum. Eu não queria que isso aqui acontecesse ó. Isso aqui eu não quero que aconteça não. Então eu vou colocar aqui. Eu não quero que eles encharquem os pés. Como é que está a pesquisa? Está quase terminando. Temos plástico. Eu vou fazer aqui ó. Como está pingando ali. Aqui embaixo não tem problema pingar água tá. Porque aqui. É. Eles vêm com traje. Tá. O problema é pingar água aqui mesmo. É. O problema na realidade é aqui ó. É este bloco aqui ó. É este bloco aqui o problema. Porque está pingando aqui em cima do negócio. Está espalhando para cá e para cá. O problema é só este bloco. É só tirar este bloco aqui. E aí resolve o nosso problema. Fiz o falso aqui. Quatro de altura. Quatro de altura. Está tudo certo. Tudo preparado para a produção dos trajes. E só vai ficar faltando o aço de fato né. Deixa eu ver a temperatura aqui. Ó. Agora sim. Agora que eu parei lá a produção aqui. Eu vou colocar um sensor aqui. Nesta parte. Tá. Esse sensor eu vou desconstruir. Essa bomba aqui eu vou mandar ela parar de puxar petróleo. E para fazer isso eu vou ligar de volta aquele esquema que eu tinha feito aqui. Tá. E vou puxar este cabo para cá para baixo. Vou trabalhar só com uma faixinha pequena de petróleo aqui embaixo. Deixa eu ver se deu certo aqui. E aí. Agora sim. Agora se eles precisarem pegar plástico eles pegam daqui da escada mesmo. Tá. E para finalizar. A gente vai fazer isso aqui ó. Agora que nós temos plástico disponível. A gente vai colocar uma saída para fora da base de alta pressão. Cadê a outra? A última. É aqui ó. A saída. É. O ruim de colocar aqui. É que se for passar tubo aqui depois. Vai atrapalhar meu tubo aqui. Então eu vou colocar aqui ó. uma saída de alta pressão assim que tiver o plástico. Tem só 50. Já já vai ter. E tá vendo que estamos fazendo pequenos ajustes na base mas são ajustes importantes né. Ó. Ainda tem água aqui no chão. Vamos tirar. Vamos dar uma olhada na temperatura da base. Olha aí. Olha aí que beleza. Já já a gente controla. Faz uma controladinha também aqui. Mas ó. Aqui ó. Aqui já era. Aqui não tem mais como esquentar. Tá. Esse gás só tá aqui em cima porque ele já tava quente. Mas esse gás que tá sendo produzido aqui ele já tá saindo frio. Então. Só alegria. Olha lá. Toda a área aqui da. Que recebe aquela água quente ó. Já tá fria também. É. E isso faz com que o nosso. É. Resfriador aquático aqui. Trabalhe o tempo inteiro. Porque ele vai tá resfriando várias coisas. E essa água vai tá pingando aqui de volta. A. Olha lá. 4 graus ó. Ainda mesmo assim ainda tá baixa a temperatura. Falando isso eu esqueci de colocar as placas de condução tá. Não esqueçam de fazer isso aqui. Pra essa temperatura aqui espalhar melhor. Passam isso aqui ó. Até aqui. E até aqui. Na verdade essa última aqui não precisa. Não encosta não. No bloco ali em cima. Tá. Faz um U aqui dentro aqui de placa de condução térmica de. Tá ótimo. Ó. O plástico tá. A 64 graus. Olha lá. Produção de plástico dentro da base. Forma extremamente segura. Olha lá. Beleza. A bomba aqui parou de puxar petróleo. Então isso aqui automaticamente para. E aqui nós vamos colocar um sensor. Pra ativar. A entrada de petróleo. Só quando aqui tiver sei lá. Abaixo de 100 kg. Se tiver uma faixa. Menor do que 100 kg de petróleo. Vai. A minha ideia inicial era. Era usar toda essa área aqui de petróleo. Mas se eu ficar jogando petróleo aqui dentro o tempo inteiro. O que que vai acontecer? Eu nunca vou conseguir esquentar esse petróleo suficiente. Deixa eu ver. Cadê o plástico? Material manufaturado. 520 kg de plástico. Ah. Falta o metal refinado. Caramba. Já parei de produzir. Já foi tudo já. Quanto eu tenho de minério de ferro. 5 toneladas. Vou fazer mais. 250 kg aqui. E eu preciso ir atrás. Mas espero que ninguém pegue hipotermia aqui. Eu já construí aqueles reservatórios aqui dentro. Para começar. O processo de resfriamento da nossa terra né. E logo mais a gente vai começar a pensar em plantar trigo das neves. Olha. E aqui agora. Isso aqui só vai abrir. Quando. Tiver abaixo. De. De. Sei lá. 200 kg. De petróleo. Tiver abaixo de 200 kg. De petróleo. Vai abrir. Vai cair pingar petróleo aqui de novo. Tá. Então vai fazer com que a gente esquente esse petróleo aqui muito mais. Para poder trabalhar com a produção dele aqui tá. Não importa a temperatura que o petróleo entre aqui. Quer dizer. Ele pode entrar até 400 graus né. Porque acima disso ele vira petróleo refinado já. Então se ele entrar 399 graus aqui. O bruto. Ele vai sair a 75 aqui. Tá. É o valor de saída padrão dele. Tá. Do petróleo refinado. 75. E essa. E a maneira que eles desenvolveram para balancear isso. É cortar pela metade a massa. Então entra 10 kg de petróleo bruto. É. A qualquer temperatura. E sai 5 kg de petróleo refinado. É. A 75 graus. Então você pode usar o petróleo como uma fonte de quebrar a temperatura aí também. É muito boa. Porque o limite de temperatura dele é bem mais alto que o da água poluída né. Água poluída tudo bem. Ela tem 3 vezes mais calor específico. Mas o petróleo chega até 399 graus. Então aqui nesses reservatórios aqui dentro vai barrela. Barrela certo. Isso. Colo cultivável. Terra. Prioridade 9. Copia tudo para cá. E agora vamos trazer toda a nossa terra quente que tem espalhada na tela. Para cá para dentro dessa água fria. E quando a gente for plantar o trigo a terra já está geladinha. Tudo certo aqui. Vamos ver o que chegou de bom. Planta do frio. Eu vou pegar as topeiras. Porque eu prefiro a carne. Eu prefiro a carne para fazer churrasco. Cada uma vai me dar 16k. É muita carne. A produção aqui está com cogumelo frito e churrasco. O resto por enquanto não precisa de nada. Desodorizador já posso tirar daqui. E depois eu posso fazer mais geladeiras para acumular mais. Olha lá a temperatura como é que fica. É estabilizada a temperatura. 26 graus. Só dá aquela aumentada quando sai o vapor. Quer ver na hora que sai o vapor? Olha lá. Na hora que sai o vapor dá uma aumentadinha mais rapidinho. Baixa outra vez. Se a gente quiser a gente pode trazer também. É que se eu tirar o plástico daqui vai zoar a minha automação aqui. Se eu tirar o plástico daqui vai zoar a automação. Não é melhor não. Perfeito. E os trajes? Já posso construir. Só que eu não tenho metal refinado. E o que eu vou fazer então? Para o próximo episódio. Nesse episódio aqui já fizemos todas as alterações necessárias. Já controlamos a temperatura. Já automatizamos essa parte aqui de baixo. Está tudo certo. Já está tudo resfriado aqui. Eu vou deixar essa fumarola aqui ficar ativa de novo. Falta 0,6. Então no próximo episódio já começa daqui já. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.